Qual o valor do auxílio-doença? Como eu faço para calcular? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo até o final. Mas lembre-se, é muito importante que você assista até o final para que você tenha total compreensão de todo esse assunto. Aproveita e retribua, ajude o canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos essa informação que eles vão ficar muito felizes em obter. O valor do auxílio-doença sofreu várias modificações ao longo dos anos e a última modificação foi na reforma da Previdência em 2019. Antes da reforma, o cálculo era feito com a média de 80% dos maiores salários a partir de 1994. Aplicava-se uma alíquota de 91% dessa média salarial. Do valor que se apurava nessa média, tirava-se 91%. Esse valor era limitado aos 12 últimos meses. E o valor que se apurava seria o valor do auxílio-doença, que seria o RMI, renda mensal inicial, no caso do auxílio-doença. Porém, essa forma de cálculo era antes da reforma. A renda mensal inicial nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Então, se porém fez esses cálculos e o valor encontrado for menor que o salário mínimo, o próprio INSS vai ajustar para o salário mínimo. Ninguém pode, no auxílio-doença, ganhar menos do que o salário mínimo. Eu vou te dar um exemplo. Imagine o caso do João. O João teve uma doença antes da reforma, então o cálculo dele vai ser calculado como era antes da reforma. Nesse caso, imagine que ele contribuiu antes de ficar doente por 50 meses. Serão, nesse caso, analisados os 40 salários maiores dele, porque usa-se só 80% dos maiores salários, ou seja, 20% são descartados e são descartados os menores salários. Imagine que, nesse cálculo, obtiveram um valor de R$ 2.000. Nesse caso, para o auxílio-doença, vai pegar 91% desses R$ 2.000. Vale lembrar que é feito também uma média dos últimos 12 meses. E a média utilizada é a menor delas. Vai ser feito também a média dos últimos 12 meses de salário. Se ela for maior do que a média anterior, vai ser utilizada a menor média. Ou seja, imaginando que a média do João ficou em R$ 2.200 e vai ser calculada ali uns 91%. E a média dos últimos 12 meses ficou em R$ 1.820. Nesse caso, será utilizada a menor média encontrada de R$ 1.820, que foi a dos últimos 12 meses. E qual é o valor do auxílio-doença agora para 2024? Ou seja, para todas as pessoas que vão precisar do auxílio que ficaram doentes após a reforma da Previdência em 2019. Uma das principais mudanças é que não se utiliza mais 80% da média dos maiores salários. Serão somados 100% dos salários. E isso vão incluir tantos maiores quanto os menores. O que faz com que, de fato, exista já uma redução no valor do auxílio-doença. Assim, para se fazer esse cálculo, utiliza-se a 100% da média de todos os salários a partir de 94%. Desse valor apurado, dessa média, será utilizado 91%, assim como já era antes da reforma da Previdência. Será feito também o cálculo dos últimos 12 meses de contribuição. E assim, nesse caso, o menor valor, seja os últimos 12 meses, seja da média de 100% salário, pegando 91% delas, o que for menor vai ser o que, de fato, é o valor do auxílio-doença. E como solicitar o auxílio-doença? Primeira coisa é fazer a marcação de uma perícia. E essa marcação pode ser feita tanto pelo número 135, quanto pelo meu INSS, que é o site do INSS. Para acessar o site, basta você ter o seu CPF e a sua senha GOF. Esse agendamento pode ser feito pela própria pessoa ou até mesmo por um representante dessa pessoa que está doente. É importante que a pessoa saiba que, para ter direito ao auxílio, ela precisa estar com um atestado maior de 15 dias. A partir do 15º dia é que ela vai ter direito ao auxílio-doença. Para fazer essa marcação e para fazer a perícia, é necessário que o segurado tenha em mãos alguns documentos, seja para apresentar no INSS, seja para levar no dia da perícia. Ele vai precisar dos documentos de identificação, identidade, comprovante de residência. Vai precisar também de toda a documentação médica. É muito importante que ele tenha laudos médicos atualizados com o ICID, dizendo da incapacidade, quanto tempo da incapacidade. O laudo médico é de extrema importância para que tanto o perito quanto o INSS consigam, de fato, avaliar se aquela pessoa está ou não incapacitada para o trabalho. Na perícia, o mais importante é que a pessoa leve seus documentos de identificação e todos os documentos médicos relativos ao caso. Não adianta levar documento médico de coisas que não estão sendo averiguadas, que não são parte daquele pedido. São documentos médicos daquele pedido, daquela doença, de preferência dos mais recentes para os mais antigos e com atestados, seja do SUS, seja de médico particular, que comprovem a incapacidade e exames que sejam complementares a esses atestados. Como é feita essa perícia médica? No dia da perícia, o segurado vai se apresentar, de acordo com aquele horário local, marcado previamente pelo INSS. E assim, o médico perito vai fazer as perguntas necessárias para aquela doença, vai fazer também uma análise da documentação e assim depois ele vai fazer um laudo favorável ou não. É importante que a pessoa não tente mentir ou aumentar os sintomas, porque muitas vezes o perito médico, ele sabe e ele desconfia se a pessoa começar a tentar aumentar os sintomas. falem a verdade sobre a sua profissão, sobre os seus impedimentos e assim o perito vai conseguir fazer o laudo. É muito importante também que você leve os laudos do médico que te acompanha, porque o perito, na grande maioria das vezes, ele é um perito generalista, não é específico de cada área. Então, imaginando que você tem um problema do coração, faz tratamento, exames, com o seu cardiologista. O cardiologista, ele entende muito melhor do seu caso, das suas limitações, e por isso os laudos e exames dele estão tão importantes para que o perito possa avaliar, porque o perito, ele muitas vezes, ele não é específico daquela doença, ele é generalista. Ele vai atender pacientes de cardiologia, ortopedia, entre outros, e muitas vezes, com esses exames específicos do seu médico particular, ele vai ter uma maior capacidade de entender o que aquelas doenças estão te causando e quais os impedimentos que ela vai causar para a sua profissão ou até mesmo para as suas funções das rotinas diárias. E se o meu pedido foi negado? Nesses casos, também, infelizmente, na minha experiência profissional, eu percebo que é muito comum o INSS, o perito, negar um benefício ainda que a pessoa esteja, de fato, incapacitada. Se isso aconteceu com você, é muito importante que você vá ao seu médico, pegue mais um aldo médico e procure um advogado para que ele possa fazer esse pedido judicialmente. Existe também uma forma de fazer um recurso no próprio INSS, porém, essa forma não é mais aconselhada, porque quem vai analisar aquele pedido é o próprio INSS, e muitas vezes ele simplesmente confirma a decisão do INSS que já foi de negar o seu benefício. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, retribua, ajude o canal, se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade e nenhum vídeo muito importante para os seus direitos. compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando assistir, está precisando dessas informações e também ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário. Se você tomou qualquer uma dessa pequena atitude, muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.